E olha só, a quase 140 quilômetros daqui de Governador Valadares, da cidade de Mantena, militares visualizaram um homem de 36 anos saindo de casa em um táxi. A guarnição interceptou o carro e realizou a abordagem ao motorista. Durante a busca, foi localizado na cintura dele uma sacola contendo 20 pedras de substância análoga a crack. De volta à casa do bairro Operários, foi feita uma varredura e dentro de um pote foram encontradas mais de 20 pedras da mesma substância prontas para serem comercializadas. Ao autor foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.